Igual, igual, vamos lá! Vai, vai! Não ganhamos, não ganhamos! Não ganhamos! Não ganhamos! Esse! Segura, segura, segura! A nossa! Está bem? Não pode entender a goeira penalti para outra equipa. Mas o Luís Alta bem grande. O Luís Alta bem grande. Entrada de uma maneira completa. Viste os dois. Vai em cima e vinha! Fora a primeira! Está aí, está aí! Boa, boa! Tira tudo! Anda! Está boa! A linha da proe! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Não inventa aqui! Solta com ele! Para lá! Tira! Tira! Está de frente! Segura! Segura! Calma! Fala! 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 Não, não! É só para entregar isso aí! Olha atrás! Olha atrás! Está aí! Está tudo! Cuidado que ele joga a chancelada! Cai, 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 cai! Vai, vai, cai! Está aí! Taí tu... Pega, volta! Targetta! Ao brincar, com o dobro! Pega um gonna-boca! Só meu! Não estou meia Gasso... Agama Lá, tu! Basta! Na graça! Cura! Vamos lá. 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 O que é isso? Come menos queijo! Come menos queijo! Nada, nada! Óbito! Eu não posso disputar uma bola, já vi! Já está! Já está! Já está! Mais Jura! Jura! Tira a todos! Boa! 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 Igual, igual, igual! Boa! 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 Mas aí vai, mas aí vai! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sem falta, sem falta, sem falta Bom, 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 bom Bora, bora Bora, costas Calma Vem cá só, pássaro a sua Pássaro, pássaro, pássaro Bora Falta, pássaro Falta nas costas Calma 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 Ok Ai, ai É, e, e, e a Diage Ganha, ganha. Ganha ontim, é nossa Penteia no gama. 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 Penteia no gama.